Saiu pra rua na batalha louca, eu tô de pé seis horas da matina Jogo meu já com moletom e toca faz frio em São Paulo, o céu tá com neblina E o busão anda lotado, pra variar tô atrasado Mas vou atrás do meu trocado, eu sei que nada nessa vida é por acaso Uma vez pedi a Deus que me desse uma atenção Ele respondeu em formas de canção